Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9 Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versos 23 ao 24 Adúteros e adúteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4 Não participem das obras infrutíteras das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Efésios 5, versos 11 ao 12 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versos 23 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, versos 19 Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32 Meu querido irmão, minha querida irmã, pecado é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Existem aqueles pecados que são cometidos de maneira involuntária, ou melhor dizendo, sem a intenção de fazê-lo. E então, quando isso acontece, deve haver um arrependimento sincero e genuíno. Mas mesmo assim, podem haver consequências negativas para quem o comete. E existem aqueles que são cometidos de maneira consciente. Ou seja, a pessoa comete sabendo que é errado, mas mesmo assim leva a cabo seus desígnios sem o menor sentimento de culpa. Nesse caso, as consequências são graves e catastróficas. E se não houver o arrependimento, a salvação poderá ser perdida. Jesus é amor, mas também é justiça e juízo. Nós somos pecadores por conta da nossa natureza adâmica. Porém, só não podemos viver pecando. E foi exatamente por isso que Jesus deu a sua vida por nós. Para que pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado, através do seu sacrifício perfeito. Em João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, devemos orar em todo o tempo, vigiando, porque o diabo não está de brincadeira. Ele só quer uma pequena brecha para entrar na vida de uma pessoa. E quando ele consegue isso, ele causa um verdadeiro estrago. Então, devemos estar, como diz aquela palavra, de 1 Pedro 5, 8. Amém? Amém? Glórias a Deus. Porém, Senhor, em nome de Jesus, louvado seja para todos sempre, meu Pai. Oh, Senhor, perdoa os nossos erros e pecados, e nos dê um coração e um espírito novo, pronto para te obedecer. E nos converte, meu Pai, cada dia mais a tua palavra. Sonda os nossos corações e, se houver algum mal em nós, nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. Porque sabemos que os dias são maus e o inimigo de nossas almas tem trabalhado dia e noite na tentativa de destruir os escolhidos do Senhor e afastá-los da sua presença. Oh, Senhor, tenha misericórdia e compaixão da nossa vida e nos ajude a trilharmos um caminho nessa terra que te agrade, meu Pai. E como diz Davi, cria em nós um coração puro e não retires o teu Espírito Santo. Senhor, tu és o Deus da nossa salvação. Tu és aquele que pôde todas as coisas, meu Pai. Oh, meu Deus, a ti toda honra e toda glória, e já te rendemos graças, crendo na resposta dessa oração. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, se você gostou dessa oração, dessas palavras, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva aí no meu canal e já deixa o seu like. Amém? Marcelo Oliveira, meu nome, esse é o canal Guarda Instrução e Vive, e vou ficando por aqui. Até a próxima e que Deus te abençoe e te guarde no nome precioso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.